Senhor, meu Deus, mais um dia chega o fim e eu venho a Ti agradecer por tudo que aconteceu. Agradeço pelas coisas boas e ruins, porque mesmo estas me ensinam a crescer. Neste momento quero entregar tudo, as dificuldades e preocupações, as conquistas e alegrias de hoje. Peço que acalme minha mente e corpo, para que eu possa dormir bem. Retira todo medo, ansiedade e angústia do meu coração. Que eu descanse na Sua paz, confiando sempre na Tua proteção. Concede-me um sono reparador, alivia todo cansaço físico, mental e emocional. E assim é. Amém. Amém. E amém.